E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, olha aqui aonde que eu tô, né? Tô nessa casa aqui, nervosa. E gente, eu vim, mano, pra essa viagem, pra ficar nessa casa aqui, com o meu Audi R8. Eu quero mostrar aqui pra vocês uma ótima forma que eu encontrei pra tá investindo o meu dinheiro, que é através da Binomo. Eu conheci a Binomo e me tornei um binomista e quero que vocês se tornem também. Lembrando que a Binomo é uma plataforma 100% honesta, segura e confiável, permitida apenas pra maiores de 18 anos. Dentro da plataforma da Binomo, você consegue tá investindo o seu dinheiro através de um gráfico, onde você prevê se ele vai subir ou se ele vai descer. Não se preocupa, porque é muito fácil aprender isso. Dentro da plataforma da Binomo tem diversas informações, diversos artigos e você pode tá treinando também com o seu dinheiro demo. Então pode ficar tranquilo, porque dentro da plataforma tem tudo que você precisa pra tá investindo o seu dinheiro. E além de tudo, se cadastrando com o meu link que tá aqui, você vai receber benefícios exclusivos. Eu vou mostrar aqui pra vocês um investimento que eu acabei de fazer e tive sucesso. Foi muito top, eu quero compartilhar com vocês. Se liga só. Rapaziada, acompanhando esse gráfico aqui, eu acho que vai descer. Então vou investir aqui 50 dólares, né, de que vai descer. Bom, bora lá. Aí. Agora é aguardar. Como eu observei que tem uma leve subida ali, eu já imagino que vai começar a descer. Por isso, eu tô nessa previsão aí. Bom, bora que bora, mano. Torcendo por mim aí, rapaziada. Ai, 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 ai. Será que vai? Será? Ai, 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 ai. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Aí, mano. 70 dólares. Aí, rapaziada, investimento aí de 50 dólares e um retorno de 70, mano. Cê é louco? Essa foi top, hein? Vocês viram aí que top. Então, não perde tempo, bora se tornar um binomista também. Linkzinho na descrição aqui, benefícios exclusivos pra quem se cadastrar agora. E lembrando que a Binomo é uma plataforma permitida apenas pra maiores de 18 anos, 100% honesta, segura e confiável. Então, não perde tempo, já vai no link, se torne um binomista também. Tá ligado? Eu trouxe o Audi R8 junto comigo porque, gente, eu quero fazer um teste com ele aqui na praia. O teste que eu quero fazer com o meu R8 hoje é um teste pra descobrir se existe mulher interesseira aqui na praia. Isso mesmo, rapaziada. Cês tão vendo, ó, que, mano, que eu tô aqui na praia, tá ligado? Eu tô um pouco afastado da área urbana, eu tô num lugar bem tranquilo. Mas nesse momento aqui agora, eu tô indo lá pra praia de Balneário Camboriú, onde é muito movimentado, onde tem bastante gente. E a gente vai tentar abordar alguma menina por lá pra gente fazer o teste. Se um Audi R8 realmente consegue pegar mulher. Rapaziada, vai passar o seguinte, mano. Vem aqui na praia brava, ó. Vem aqui, mano. É uma praia de Balneário Camboriú, tá ligado? Que dá, tipo, dá muita mulher bonita aqui. E, mano, vai ser aqui que nós vamos tentar. Se não é arrastar uma mina no Audi R8, mano. Ó, ali, ó, a gente chega parando tudo, mano. Tipo, geral, eu fico olhando. E a meta aqui, mano, é até encontrar uma menina pra gente abordar, pra gente chamar pra subir no Audi. E, quem sabe, eu vi de um beijo, né, mano? Então, tentando, tá ligado? Vamos ver aí como que a gente se sai, né? Ó, uma lesão aqui, mano. Praia fez a mais linda. Se vocês tão conseguindo ver aí, ó. Da outra câmera, sei que a gente vai pro ataque, mano. Pro ataque, tá ligado? Seja o que Deus quiser, moleque doido. Seja o que Deus quiser, tá ligado? Será que vai dar bom isso aí, mano, se puder? Aí, aí, aí. Se a galera não trata aqui. Beleza? Vamos fazer lá. Liga, liga, liga. Ó, o amigo ali. O BN ia fazer o seguinte. Paralelo na rua. Vou pegar o lado aqui, já que eu tô de R8. É claro que ninguém vai me expulsar. Se tivesse de Uno, aí eu queria ver, tá ligado? Se tivesse de Uno, tá ligado? Ai, ai, ai. Beleza? Beleza? Tá olhando aí, liga. Tá fazendo vídeo? Eu vou tentar chegar naquela menina ali. Tá morrendo. Oi, moço. Oi, tudo bom? Viu? Eu sou lá de Londrina, do Paraná. E eu tô dando uma passeada pra cá, sabe? E eu vim sozinho. Eu tô meio perdido aqui no que tem pra fazer, sabe? Sim. E eu pensei aí, se de repente, sei lá, você não podia me ajudar. Como? Ah, me mostraram o que tem pra fazer aqui. É um lugar tão bonito, cheio de pessoa bonita assim, que nem você, sabe? É a minha primeira vez aqui? É a minha primeira vez aqui. Eu nunca vim pra cá antes, sabe? Lá em Londrina não tem praia, né? Então eu vim pra cá. Vim passar alguns dias aqui? Ah, passar alguns dias aqui, né? Entendi. Sei lá, se de repente você tiver de bobeira e tiver afim de, sei lá, dar uma volta aí pra gente conhecer. Agora? É, só se tiver algum problema pra você, tranquilo. Mas se você tiver de bobeira... Eu tinha compromisso, mas dá pra sair rapidinho. Dá? Dá. Pô, entra aí, me leva pra conhecer esse aqui. É um lugar mó bonito desse, meu. E eu não conheço nada aqui, perdido, sabe? Como que você chama? Meu nome é Carla. Ah, tudo bom? Tudo bem? Beleza. Viu? E o que tem da hora pra fazer aqui, assim? Ah, é que agora tudo fechado, né? Mas tem a praia, eu volto na praia. É uma praia que é bonita, né? É linda. Mas você é mais assim, sabia? É, porque... Do que essa praia? Acho que assim, pra gente sair tranquilo, sei lá, acho que podia te dar um beijo. Um beijo? Já. É. Sei. Um beijo só. Um beijo só? Tá. Ô, louco, hein, Carla? Ô, Carla, faz assim. Passa o seu número pra mim. Deixa eu pegar o seu número aqui. Coloca aqui, ó, o seu número. Aí? Tá. Vou fazer o seguinte, é... Eu vou dar mais uma voltinha, aí... Depois eu te ligo. Como assim? Pode ser? É, eu vou dar uma voltinha aqui. Aí depois eu te ligo. Você não quer que eu te apresentasse a praia? Então, mas é que eu vou andar aqui, daí depois eu te ligo. Você me apresenta? Você me beijou, eu vou deixar aqui agora. Ah, mas eu quero... É que, sei lá, que eu te achei tão bonito assim, legal? Não, não tem problema, mas eu vim por aí, velho. É sério, você vai me descer aqui? É, você já tava aqui mesmo, velho. Mas eu te ligo. Tô muito idiota, sério. Mas sabe que eu vou descer mesmo? É, pô. É porque eu tenho um compromisso ali, eu tenho que ir na padaria, sabe? Ah, um compromisso na padaria? É. Tô muito ridículo, tô muito babaca, sério. Ô, louco, fala assim, pô. Muito babaca. Mas aqui, ó, tem seu número aqui. Não, eu não quero que você me chame mais. Sério. Que idiota, você me beijou? Por que eu desço agora? É, pô, porque eu tenho um compromisso ali na padaria, se não tiver problema, sabe? Se não, eu vou deixar pra próxima. Tô louco, fala assim, cara. Ai, rapazinha, mano. Nossa, mano, essa eu peguei pesado, né, mano? Beijei e mandei descer, mano. E aí, eu de bagulho é louco. Vou fazer o seguinte, mano. Vou seguir aqui, ó, o rolê, tá ligado? E perto dessas baladinhas aqui, tá cheio, mano. Tá cheio, hein? Então, nós vamos pegar e... Vamos dar uma passada aí. Vai, 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 vai. Dá uma passada por aqui, vamos ver se de repente nós... Encontra outra menina pra nós chegar, mano. Que loucura, hein, pai. Rapaziada ali, doidou, mano. Sabe o que eles viram a cena, mano? Você é louco ali. Falar pra você, mano? Dá um banho ali agora, hein, tiozão. Eu fiz ali, hein. Beijei a menina e mandei ela descer logo em seguida. Noiado, hein, mano. Só os mais hardcore do Brasil faz isso. Deixa o like e se inscreve no canal aí, mano. Pra gente trazer mais desafios igual esse, beleza? Então, ó. Se inscreve aí, mano. Nossa, tô ganhando os bonitinhos. Eu já chamando, ó. Bora, 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 bora. Opa. Bonitinho ali, você é louco, hein, mano. Ó, vamos seguindo aqui, rapaziada, no rolê. Opa, seguindo no rolê. Pra nós pegar e ver se nós encontramos mais alguma menina pra nós chegar. O que vamos. Aí. É, rapaziada, vocês acham que foi mancada fazer isso, mano? Ah, sei lá, mano. Eu gostei, tá ligado? Aventura aí, né? História pra contar, tá ligado? Sei lá, tipo... Sei que, mano. Faz bonitinho ali no açaí. Aqui, não deu pra entrar lá pra dentro. Que pena, mano. Meninos no açaí. Se vocês me veram, mãe, me chamam direto. Olha aqui, ó. Ó, ó. Ó, tem um menino bem lindo. Será que dá, papai? Será que dá pra chamar? Oi. Tudo bom? Viu? É... Eu sou lá do Paraná. E eu vim pra cá conhecer, sabe? Eu tô meio perdido aqui. Eu não sei o que dá pra fazer aqui nessa cidade, meu. Uma cidade tão bonita. E... Eu vim sozinho. E aí eu tô... Meu... Você quer passear? Ah, sei lá. Eu tô perdido. Eu pensei assim, como... Eu encontrei você aqui. Você tirou um minuto pra conversar comigo. Eu pensei em te fazer um convite. De repente, sei lá, você me mostrar aqui. A gente dá uma volta de carro pela cidade. Você me mostra o que tem que fazer de legal. O que você acha? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Se quiser, entra aqui. Vamos dar uma volta. Tá. Vou fazer de novo, mano. Se inscreve no canal. Deixa eu dar aqui. Eu vou fazer isso um monte de vezes. Tá trancado? Como que você chama? Manu. Manu. Mike. Beleza? Tudo ótimo. Viu? Posso te dar um beijo antes de nós sair? Pode. Pode? Pode? Sério? Então tá, né? Gostou do seu beijo, hein? Mas viu, faz assim, ó. Coloca o seu telefone aqui pra mim. Coloca aí pra mim. Anota pra mim. Já pega o seu WhatsApp, né? Daí vamos fazer assim. É... Aí salvei aqui. Aí... Vamos fazer assim. A gente... Eu te mando uma mensagem. E a gente combina de sair. Daí então? Você me mostra? Pode ser? É, mas a gente não vai passear agora? Não. É que na verdade eu chamei você aqui só pra nós conversarmos mais de perto mesmo. Hum, entendi. Se não tiver nenhum problema assim? Não, tudo bem. É. Então, tipo, é que eu tenho um compromisso. Eu tenho que ir na padaria ali, sabe? Aham. E aí eu vou ter que ir mesmo. Não vai ter muito o que fazer, sabe? Entendi. Vai ser um prazer te conhecer, viu? Tá bom. Tchau, tchau, então. Não fica brava, tá? Uhum. Eu vou te ligar. Vou te ligar. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Manu. Galera do céu, o que foi isso, mano? Deu um beijo na virilha, velho. Manda ela descer, mano. Eu tô muito carnalha, mano. Eu tô muito cachorro, hein? Você é louco desse jeito, né? Não querendo namorar comigo. Mano, como que pode, velho? É só intimar, mano. Os produtos da Audi são recomendados na praia. É sério, mano. Os produtos da Audi estão recomendados na praia, mano. Pô, louco, mano. Veja que as mulheres vão lendo só, mano. Tá um tchuzinho do estacionamento ali da Molha. Ô, lindão. Estaciona aqui. Que cara bonito você, né? Pô, não sabe nem mentira, mano. Eu sou bonito aonde? Olha uma lataria. Sei que, rapaziada, esse vídeo merece muito like. Sério, muito like. E, mano, eu vou dar uma volta aqui pra ver se eu encontro mais alguma menina, tá ligado? E, enquanto isso, eu peço que você vai deixando o seu like nesse vídeo e se inscrevendo aqui no canal, beleza? Faz isso aí, mano. Se inscreve no canal e deixa o like, beleza? Bom, vamos que vamos, mano. Braum. Certo. Rapaziada, voltei aqui pra casa. Mano, o que eu aprontei, velho, com esse carro aqui hoje, hein? Hoje eu causei a discórdia, mano, porque pedi um beijo e pegar esse beijo e logo em seguida mandar a menina descer do carro. Mano, não sei não, mas eu acho que elas vão lançar uma praga em mim, que elas devem ter ficado bravas, mano. Bravas. Eu não sei, tá ligado? Se compensa eu, tipo, tentar falar com elas, mandar uma mensagem aqui e não sei, tá ligado? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários que eu vou estar de olho nos comentários de vocês, então comenta aqui que eu vou estar lendo. Bom, rapaziada, se vocês quiserem mais vídeos igual esse, já sabe, deixa o like, se inscreve aí no canal, que ajuda a gente demais. E eu vou encerrando por aqui, já que, mano, se eu continuasse andando ali, eu ia beijar todo mundo e ia acabar a gasolina do carro aqui também, que isso aqui bebe, hein, mano? Cê é louco. Bom, gente, vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. E é nóis, valeu e fui! E é nóis, valeu e fui!